Olá seres desconhecidos, quem vos fala é o nome e bem vindos ao último vídeo de, infelizmente né, de Project Ozone 2 E galera, é inesperado né, agora não sei o que aconteceu com o canal, deixa eu primeiro explicar essa parte né Não sei o que aconteceu com o canal que agora todas as séries acabam rápido demais bicho, eu não tô entendendo isso A vontade de jogar é tanta e, é né cara, a vida é assim Ok, uma das coisas que eu tenho que falar Uma das coisas que eu tenho que falar é o, nossa muita coisa pra falar Tá, o porquê que o Project Ozone não tá mais indo, eu não vou mais jogar, porquê? Toda vez que eu entro nele, ele crasha, ele vai e fecha e eu tenho que abrir de novo e de novo E não importa o que eu faça, o índice do computador não importa o que eu faça, ele crasha Eu creio que seja meu computador que não aguenta o peso do Smart Pack, ok? Eu creio, eu não tenho certeza Outra coisa, eu comprei um monitor na Black Friday Uma das coisas que eu comprei foi um monitor, ok? Na Black Friday Então, por isso eu não sei como é que vai estar esse vídeo Sei lá, se altera alguma coisa nos vídeos, ok? Eu queria fazer esse teste, tá? Grava no Minecraft Eu sei que o Hextone vai ter uma diferença gigantesca Porque agora eu vou começar a gravar Hextone com outro programa de gravação E aí, tem aquelas travadas que dá no Hextone Vai ser tudo acabado O que é muito bom, entendeu? Eu tava esperando chegar esse monitor pra mim Poder fazer isso com o Hextone Eu tô... Outra explicação, né? Outra explicação Então, eu não sei como vai ficar esse vídeo Se tem diferença ou não Eu sei que ele vai estar na mesma qualidade, entendeu? Eu sei que esse monitor é melhor que o outro Que eu tinha muito, ó Disparado E por que eu tô nessa aba aqui? Porque não tem como eu entrar no Minecraft No Project Hextone pra terminar lá, né? Então, tô terminando aqui Porque essa série é muito boa Se você não assistiu, assista É muito boa É muito, muito boa Muito boa Muito boa, tá bom? Então, aqui pra, né? As pessoas conhecerem o Stranger Things Porque é muito bom É muito bom mesmo, ok? Entendeu? É, exatamente É muito bom Ok, eu acho que é só isso mesmo Tanta coisa pra falar E... Para de falar Ah, tá E galera Como as séries estão acabando Muito rápido Tipo assim Eu vou dar uma parada de Minecraft no canal Não vai ficar sem vídeo Ok? Só vai ficar sem vídeo de Minecraft Que é o foco do canal Olha que legal Vai ficar só sem Minecraft Porque Tem muitos modpacks bons Saindo agora Para as versões mais novas, né? E eu quero jogar as versões mais novas Só que eu tenho que aprender, cara Então, provavelmente vai voltar Em janeiro Em janeiro Ou fevereiro Eu creio que vai voltar Minecraft no canal Só que por enquanto Não vai ter Não vai ficar sem Eu vou trazer uma coisa Que é parecida Planejo, né? Trazer Provavelmente hoje Se daqui a meia hora Se sair um vídeo É porque Deu certo, né? Eu estava planejando Eu estou planejando um jogo quadrado Sim, um jogo quadrado Não vai ficar sem Minecraft Vai ficar sem Minecraft Só que vai parecer um jogo quadrado Que é Lego Exatamente Eu sou muito fã de Lego Ok Se eu pudesse Eu teria comprado Todos os Legos Que existem na Terra Mas eu vou tentar gravar Lego E é É isso Assistam Treasure Things Então é isso, galera Esse é Infelizmente o último vídeo De Project Ozony E nem a Project Ozony Eu estou no Estou no Google Tá ligado? Então é isso, galera Quem gostou do vídeo Clique em gostei Que é o mesmo botão de postura Do Facebook Inscreva-se no canal Para receber os próximos vídeos E compartilhe o vídeo Para o canal conhecer E consequentemente O trailer nesse conteúdo Falows F10